Coisa que admira e consterna, e que não admira, nem provavelmente pode ter na época. Esse estilo do livro não tiver os cem leitores de estandar, nem cinquenta, nem vinte, e quando o outro sim, cinco, talvez nem isso. Traz, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, braço tubas, se adotei a forma livre de um esterra, ou de um chefe de mestre. Não sei se me metia um longe a virgens de pessimismo, pode ser, pode ser finado. Quando eu tive a primeira vez lá na escola, no segundo ano do ensino médio, eu pensei, isso aí deve iludir as menininhas, deve ser um problema, nem vou ficar falando muito com ele, porque senão pode ser que dê problema depois. Eu falo pra ela que ela não tinha a menor intenção comigo, com certeza, ela não dava bola pra mim, mas eu ficava de olho nela. Foi assim que a gente se encontrou. Mas aí você não conseguia sair do meu pé, ficava puxando assunto. Eu ia ali de vez em quando, do lado dela, perguntava alguma coisa do colégio, da matéria, até ela começar a conversar comigo. E acabei descobrindo aos poucos quem realmente você era. E pasmo, não conseguia achar nada de ruim. O Victor, ele ama ler livros com palavras rebuscadas, né? Tipo Machado de Assis, e é capaz de decorar o prefácio inteiro de Memórias Pós-Promas de Brás Cubas. Ele também escreve muito bem. O Victor é capaz de cantar Chico Buarque e Taylor Swift com a mesma intensidade. O Victor é apaixonado por cachorros. O Victor ama crianças e as crianças amam o Victor. O Victor gosta de cidade grande e de frio, né? Como eu. O Victor é a pessoa mais generosa que eu conheço. E sempre se preocupa em trazer felicidade para as pessoas que ama. O Victor é simplesmente a pessoa mais linda de corpo e alma que eu já conheci na vida. Nosso amor não tem explicações e nem precisa. Ele a recusa. Pois, em resumo, nosso amor funciona, funcionou, funciona e funcionará. Porque sou eu e porque é você. Nosso amor durará até que a morte nos separe. Mas nem a morte é suficiente para nos separar. Pois nosso destino final é sempre o encontro. Sempre juntos. Nossa história é de encontros. Seja onde for ou quando for, Nossa história final será contínua. Lá na eterna imensidade. Olha como ela está ficando linda, mãe. Olha como ela está ficando linda. Olha como ela está ficando linda. Olha como ela está ficando linda. E até quem me vê lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei e ninguém dirá que é tarde demais Qual é o pedaço de chão? Nossa, eu tô muito grata. Muito gratidão a Deus. Meu Deus, que homem linda, ritual. Vitor, eu te amo mais do que eu achei que fosse possível amar alguém. Eu amo tudo em você. O seu senso de humor. O seu olhinho fechadinho quando você sorri. O jeito de você pensar em tudo. Nos mínimos detalhes da nossa vida. A sua preocupação em me fazer feliz. Você é o primeiro e único amor da minha vida. Você sabe disso. Eu te amo, Vitor. E não poderia estar mais feliz hoje, o dia de nosso casamento. Estaremos juntos nos momentos felizes e de dificuldade com a graça de Deus até que a morte nos separe e até que Jesus venha. Vocês nasceram, sim, com um propósito. E o amor de vocês não é apenas para os unir, mas para um propósito de glorificar a Deus acima de tudo. O Senhor está com vocês e estará sempre ao lado de vocês. O Senhor está com a graça de Deus. O Senhor está com a graça de Deus. O Senhor está com a graça de Deus.